Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Você já gostava de mágica desde então? Cara, a primeira mágica que eu aprendi foi com 5 anos. Só que eu não me tornei mágico aí. Foi meu pai, ele me ensinou uma mágica que é com baralho, com matemática. Eu não paro quieto, né? Foi mal, mano. Não, fica em paz. Aí agora ele chutou a outra câmera ali. Fiquei com a homie. Tô com raio de você, Alex. Aí com 12 anos, cara, porque assim, eu achava que pra você se tornar mágico, você tinha que nascer numa família de mágico. Que passava de geração pra geração, igual o circo, tá ligado? Você nasce na família de circo, vai fazer circo pra essa vida. Até que um dia, eu com 12 anos, chegou um primo meu em casa lá, vai comer o bagulho. Vou querer experimentar, por favor, bora. Tanto chocolate eu não provei nenhum ainda, um ovo. Vou abrir um ovo aqui ao vivo. Não vou continuar falando aí, desculpa. Aí eu vi um primo meu, ele era de Campinas, eu era de Jaú, interior de São Paulo. Lá não tinha nem shopping na época, tá ligado? Aí ele virou pra mim e fez umas mágicas. Falei, caralho, como é que você fez isso, mano? Aí ele, ó, comprei num quiosque lá no Dom Pedro, em Campinas. Falei, porra, minha cidade não tem isso. Aí na época não tinha banda larga em casa, era internet de escada. Aí eu fui pra uma lan house, entrei no Google, coloquei lá, mágicas grátis. Anotei tudo num caderninho, voltei pra casa, fiz os meus pais, eles... Nossa, meu Deus, hein? Que mágico, mano, uma bosta, tá ligado? Aí eu percebi que eu tava mal. Aí eu comecei a frequentar fórum, tinha muito fórum na época, né? Orkut, pá. É, e tinha uns fóruns restritos só pra mágica, tinha que colocar umas perguntas, responder pra poder entrar. Aí eu consegui entrar no fórum e lá eu comecei a conversar com outros mágicos. Aí eles, ó, é legal você ler esse livro, é legal você assistir essa fita VHS, que nem DVD tinha de ler na época. É legal você ler esse artigo, é legal você conversar com esse cara, assistir o show desse cara. Aí eu fui indo, eu comecei a frequentar congresso de mágica, comecei com 13, comecei com 12. Com 13 eu já fui no meu primeiro programinha de TV, numa emissora pequena do SBT, lá da Regional. Era um gordo que abriu o programa imitando foca num parque aquático. Aí o Lucas Neto foi lá e copiou ele. Ele imitava foca, mano, em 2005. Era ele, era o Wood Show, era um gordinho com óculos redondinho, colorido. Era o Wood Show, ele imitava foca, assim, saía da piscina, caía, era muito engraçado. Programão, programão. Programaço, velho, raizaço. Aí fui lá, fiz o bagulho e aí eu falei, mano, eu gosto de fazer mágica pra câmera, tá ligado? Eu adorei o bagulho de estúdio e tal. Mas, porra, pra eu ir na TV naquela época alguém tinha que me chamar e eu tinha que ser bom. Aí eu continuei fazendo show, festa infantil, festa empresarial. Cheguei a misturar stand-up com o mágico, uma época era uma bosta o meu show. Eu fiz no Comedians... O Dolenz é foda. O Dolenz é do caralho. O Dolenz é... Uma vez eu fiz um show no Comedians que era um freak show, era pra ir várias pessoas de talentos. E um ia ganhar residência no Comedians, que hoje já é extinto, né? Que era do Rafinha e do Danilo. Danilo, isso. E aí era a Mônica Iozzi e o Rafael Cortes de jurados. Aí eles ficaram entre eu e o Dolenz, tá ligado? Mas aí o Dolenz ganhou porque ele era engraçado, eu só era mágico, tá ligado? Mas você misturava o stand-up com o mágico? Na verdade eu fazia mágica engraçada, de uma maneira engraçada. Por exemplo, chamava uma pessoa pro palco e falava, ah, fica aqui do meu lado, fica do lado da estrela aqui. Aí a pessoa ficava procurando uma estrela no chão. Aí eu tipo, não, a estrela sou eu, cara. Umas coisinhas assim, tá ligado? Fazer isso aí. Isso aí engraçado. É, tipo, umas brincadeirinhas. Ah, rasga a carta. Aí a pessoa rasga, quando eu contar até três, hein? Um, aí a pessoa, pô, mas já rasguei. Eu, porra, cuzão, hein, mano? Estraga a mágica dos caras, velho? Aí era meio que nesse estilo, assim, mas... Aí eu fui viajar pro exterior, fiquei lá, perdi toda a clientela que eu tinha, que eu fazia show recorrente. Aí eu voltei pro Brasil e falei, mano, fodeu. Não tem mais como eu trampar com isso. Aí me deram a dica, ó, faz um canal no YouTube. Faz umas mágicas da hora que a gente vai mandar pras emissoras de TV pra te chamar. E na TV você divulga seu trampo pra galera te contratar. Só que aí o canal virou mais do que ir pra TV, tá ligado? Eu já fui na Globo, já fui na Record, já fui na Band, não dá, mano, um por cento do retorno que dá vir num podcast. O retorno, acho que o retorno pro mágico na TV é o lance dele ficar conhecido. Ficar com o rosto conhecido. E na TV é pra você martelar o teu rosto, tá ligado? Mas não é pra galera sair de lá e falar, nossa, o Felipe Barbieri é um baita mágico. Vou seguir ele. É, não, fui na Globo, os caras nem meu nome falaram, nem botaram na tarja, nem falaram. Eles falaram Felipe, só Felipe. Você foi aonde? No É de Casa, um programa de sábado. Ah, mas também ninguém viu, né? Ninguém viu. Programa ruim do caralho. Zeca Camargo. É com a Patrícia Poeta, irmão. Ninguém vê. Não, não, tô brincando. Não, Patrícia Poeta da hora. Tô brincando, não. Eu fui assistir esse programa uma vez. Não é com o Zeca Camargo. É, agora ele tá na Band, né? Ele foi pra Band? Acabou esse programa, né? Não, tem ainda, tem. Acho que tem. Então ele abandonou. Mano, eu não sei o que tá acontecendo na TV. Ele abandonou, ele falou, tá uma bosta, vou pra Band que é melhor. Mas aquele gordão lá que fazia DJ, o André Marques, parece que ele vai pro No Limite agora, não é alguma coisa assim? Não era o Marques mesmo que ia cuidar disso? Não, então, estavam achando que ia ser o Mioma e parece que é o... Já esqueci o nome dele também. André Marques. André Marques, André Marques, que vai ser no No Limite. André Marques, gordão bala, que agora tá magro. André Marques, que vai ser no No Limite, que vai ser no No Limite.